Vamos começar com treta hoje, porque é meio de semana, já venho assim, passando as tretas pra diante, mas não dá, né? Você sabe que... Tá na hora. Tá na hora, né? Tá bom, vamos lá. Vamos começar pela Anitta, que falou de treta, né? Falou de barrar. Falou de treta. Mas essa treta aí, acho que até eu, se fosse ela, ia ficar brava. Porque ela tá recebendo uns presentes anônimos aí, gente, que ela tem tirado sossego dela ultimamente. Sério? E o último que ela recebeu tinha um cartão escrito assim. Larissa, desse jeito você acaba com a minha vida. Pois ela usou... Exatamente, forte, né? Ela usou as redes sociais aí, os stories do Instagram e disse, gente, acabou a palhaçada. Porque tava pensando que é só você que tá me mandando um presente, eu recebo bilhares de presentes. Mas todos com o nome, então por favor, não vou receber mais. Se não tiver com o nome, não recebo. Sério? Anônimo não pode? Não, então, mas olha, eu, assim, eu iria ser igual ela ou não, né? Porque eu ia adorar ganhar presente. Mas se fosse anônimo, é presente. Ah, recebidos? É, recebidos e tal. Não, mas se for comida, só me mandar. Exatamente, só que colocou o nome de batismo da amada, né? Ah, é por isso que eu não me lembro. Então é Larissa, então já tem mais um... A pessoa conhece mais um pouquinho. É, muito íntimo ali, entendeu? Então acho que ela ficou meio até com medo. Então por isso que ela já mandou o recado. Que já deu o pito já. Beleza. Exatamente. Olha, mas aqui na TVC, no Grupo RCN, pode mandar no anonimato. Exatamente. Aliás, Totó, a gente ia mostrar e não mostramos a foto da selfie daquela nossa telespectadora. É verdade. Tô falando de recebidos, a gente recebe selfie também. É verdade. É só um segundinho. Não, pode, até eu quero ver. Deixa eu encontrar onde está aqui. Peraí. Comida nem sempre a gente recebe, né? É verdade. E vocês estão... Mas selfie a gente recebe. Vocês estão recebendo muitas selfies? Porque o pessoal liga direto ali pra mim e pergunta, gente, como que participa? Perguntando. Aí eu falo, pode tirar uma selfie assistindo qualquer programa aqui do Grupo RCN, até mesmo com rádio, né? Isso. Olha essa aqui, ó. Olha. Assistindo o programa. Gente, mas vocês estão muito bonitos. É a Sara Cristina, a Sara Cristina que mandou com a hashtag caminhão de prêmios. Olha, está concorrendo já. Ela está concorrendo já. Boa sorte pra ela. Muito show. É nós lá. Eita. A nós até a linha de nossos recebidos. A gente tem recebidos. Exato. E gestos de carinho. Sim. Um beijo, Sara. Maravilha. Gente, Claudinha Leite. Olha, já vem aí o novo single dela, que é Sol a Sol. Dia 10, que é amanhã no dia 10, né? Na quinta. Mas olha essa foto, pra quem está nos assistindo. Pra quem está nos ouvindo, ela está numa foto nua, mas assim, não aparece nenhuma das fotos, das partes íntimas. Ah, ela está pelada aí. Com uma pele assim… Brilhante. Brilhante. Passou um olhinho. Uma cara de mulherão. Porém, com cara de quem nem fez uma make, só o olho ali. É, só um delineado e está tudo certo. Mas o que eu venho ressaltar é que… Aham. É… não sei. Na verdade, eu sei. É dinheiro, né? Dinheiro. Mãe, cantora, esposa. Mãe de dois? Três? Dois. Dois de dois. Aham. E uma barriga assim, que parece que nunca teve filho. Mas é isso, né? Poxa, que coisa, né? Será que ela se inspirou pela Jennifer Lopes nessa foto? Pois é, né? Na capa do CD, é verdade. Mas Jennifer Lopes, aquela foto ficou muito show. Nossa, que é pra conseguir… Quantos anos tem a nossa brasileira aqui? Sabe? Eu acho que ela deve ter uns 37. É, mas comparar… A Jennifer tem 51, né? Exatamente, amando. Mas uma coisa é o Brasil, outra coisa, né? A estética norte-americana é muito mais moderna. É diferente. Com certeza. Ah, tá certo. O butox, o ácido hialurônico de lá é mais acessível, mais barato. Daí é dois de muito bem. Mais barato. A Tati falou a palavra-chave, mais barato. Daí, mais acessível. Tá bom. Exatamente. Aquela barriga não vai ácido hialurônico. Ó, eu tô até sabendo, né? É, o ácido hialurônico vai aonde? É, na face. Tá certo. Mas na barriga vai faca. Tá bom. E a faca aqui no Brasil é diferente da faca lá no Space. Tá bom, tá bom, tá bom. É verdade. Tô sentindo aí, mas tudo bem. Vai lá. Vamos falar da Maísa, então. Vamos ver de patagãs. É, vamos falar da Maísa que tá sumida. O que você falou? Mágua. Mágua. Aham, exatamente. Vamos lá. Ah, é, mudando de saco pra picoar. Gente, Maísa que está aí sumida. Hoje eu trouxe pra vocês que dia 15 de janeiro saiu o primeiro filme dela na Netflix. Ah. E esse filme se chama Pai em Dobro. Então já soltou aí o trailer no dia 8, que foi ontem, né? E agora estamos aí, pra quem é fã, pra quem não é também fã que deseja assistir, no dia 15 de janeiro estreia Pai em Dobro com Maísa. Na Netflix. É, esses aí são os pais dela, no caso, que vai aparecer no filme? Então, eu não, lá onde eu peguei essas informações, não fala quais são os personagens, que personagens esses daí vão fazer, né? Mas pode ser que seja, sim, pelo nome do filme, né? Pai em Dobro, então pode ser. São já os globais aí participando, né? Exatamente. É, menininha, né? Vingou, né? Vingou. De quem? Ai, não ia perder a piada. Tá bom. Mas que vingou, vingou. Depois eu sou o tiozão. Do pavê. É, do pavê. Você é o tiozão do pavê, certeza. Pra encerrar, trouxe Bruno Galeasso e Tainaro G. Eles que são os embaixadores da Unicef, Fundação das Nações Unidas para a Infância. Eles estão junto com Renato Aragão, Daniela Mércores e Lázaro Ramos. É bem legal isso, porque assim, Bruno e a esposa dele já tem aquelas ações que eles fazem lá na África, né? São super engajados. Exatamente, já tá ali com o pezinho dentro de todas essas ações. Então, é bem legal que ele esteja agora na Unicef, porque ele já tem um certo conhecimento, já tem projetos prontos. Então, é isso daí, gente. Boa sorte pra eles e pra quem está junto ajudando nessa ação.